Música Olá, seja muito bem-vindo, está começando mais um vídeo do quadro xixando aqui do canal Tudo Xixa e Misturado Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Espero que sim, aqui quem fala é Gabriel Sakamoto Estava com saudades de gravar, pois afinal de contas adoro passar informações para os meus inscritos Se você que está assistindo pela primeira vez não é inscrito, botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo Para conferir todos os vídeos do TSM e estar por dentro do canal que traz a informação da minha forma Não quer dizer nem a melhor nem a pior, apenas da minha forma para que vocês que gostam do mundo do Arguile Possa saber de novidades e também que esses vídeos ajudem na hora da sua compra Afinal de contas a gente fala muito de análises Falando dos vídeos, nós temos aí novidades Primeira delas, vamos ter um estúdio novo, um estúdio muito, mas muito bacana para todos os inscritos Para vocês que adoram este canal E um segundo, temos um quadro novo garantido Então eu já falo que além de ser novidade, ele vai trazer uma nova forma de vocês conferirem o Tudoshisha e misturado Beleza? E eu quero fazer uma pergunta Você aí do Cláudio de casa, gosta de cereja? Não gosta? Teve arrependimento? Então hoje nós vamos falar do que? Deixa eu tirar esse plástico aqui Vamos falar de Cherry Eyes Um dos fomos lançamentos da marca Adalia Cereja gelada aqui no nosso canal E a gente vai falar desse sabor Para ver se ele é bom, para ver se ele não é bom Para ver se eu recomendo para vocês Pontos positivos e negativos Lembrando que o Tudoshisha e misturado é um oferecimento de... Quer garantir a sua Adalia? Quer garantir diversos produtos, arguiles, acessórios? Em geral, acesse www.galeradonarguile.com.br Vamos lá, how to pack para vocês Eu tenho certeza que vocês estavam pedindo nos comentários Em todos os vídeos Saca, volta com o how to pack Estou mostrando aí para vocês o how to pack Com esse áudio de fundo Sem aquele corte Vamos ter mudanças também em relação ao how to pack Então não perca How to pack feito no OHT Classic Feito com alumínio também Como vocês podem ver, o tabaco da Adalia vermelho Lembrando que a Adalia tem tabaco vermelho Tem tabaco marrom Os dois tipos de tabaco que mais se encontram na marca Adalia O vermelho, ele é uma questão do corante Ele não muda absolutamente nada Lembrando que o pack foi feito na altura do pino central Para respeitar o quê? Para que tenha uma boa passagem do fluxo Para que o fumo não grude muito no alumínio É claro que ele vai ter uma ponta ou outra ali do tabaco Que vai encostar no alumínio E isso não há problema algum na minha opinião Até mesmo ajuda no cozimento do tabaco E um melhor aquecimento Gerando isso uma sessão muito, mas com muita presença de calor E oferecendo, lógico, fazer uma rotação certa entre outros processos Uma sessão saborosa, duradoura e com muito volume de fumaça Que é o que vocês também procuram ao adquirir um bom tabaco Vamos falar a respeito, vocês estão conferindo aí no How to pack em velocidade rápida Três filas de furação Mantendo aquele padrão que eu apresento para vocês Em breve também tem novos vídeos a respeito disso Para ajudar cada vez mais a vocês montarem os seus roches Da melhor maneira possível usando uma base aqui do TSM Cheiro da Adalia Cherry Ice, a cereja gelada Ele lembra, ele é muito nostálgico para mim Porque ele lembra a cereja da Anacla Miso Para quem já experimentou, Miso, uma linha da Anacla É uma das marcas mais antigas aqui no nosso mercado brasileiro E tem aquela questão do doce da cereja Óbvio, não foge da proposta Tem um leve toque artificial Que toda cereja tem É muito difícil ela não ter E além disso, esse gelado Que é realmente um gelado Ele não é uma refrescância relacionada a menta A hortelã, enfim Ele é apenas um gelado Então fica uma cereja Com aquele toque que dá aquela gelada na garganta Então isso dá para sentir no cheiro E eu acho que isso vai acontecer também na hora da fumada E uma outra pergunta que todo mundo faz Saca, como é que você faz para analisar os tabacos? Geralmente fumo pelo menos umas duas, três, quatro vezes As duas, três, quatro vezes, né? Geralmente no mínimo duas vezes Com dois tipos de preparo E quatro, enfim Se eu precisar eu faço quantas vezes quiser Puder, enfim Nos setups diferentes Para chegar num... Como posso dizer? Numa média bacana De duração, de sabor Que pode diferenciar num argile pequeno, num argile grande E estou aqui com o meu setup Falando em argile grande Estamos aqui com uma base boêmia Mil e uma noites vermelha Uma stand da man... Da sultan, né? O money sultan E também o prato vermelho Esse prato aí eu fui... Eu que adquiri junto com um grande amigo Que fez esse processo de deixar o prato vermelho E ele não vende, tá? Então qualquer tipo de pergunta relacionada Já respondo que ele não existe no mercado Foi uma pintura feita especificamente Um processo de anodização O ROG, como vocês viram O GT Classic Três peças de carval Estou fumando aqui mais ou menos uns 15 20 minutos Esse é o tempo E a mangueira também aqui A Cali Rose Para combinar com o money sultan Vamos lá Na questão de fidelidade Muito, mas muito semelhante Não foge da proposta que tem aqui no cheiro Em relação ao sabor Questão de sensibilidade da Dahlia Na minha opinião, muito boa Ela vai durar tranquilamente De 45 ou 50 a 1 hora De 45, 50 minutos a 1 hora Que é um tempo que eu acho muito bom mesmo Dá pra notar o que? O sabor doce da cereja Esse leva artificial Mas não é um artificial que deixa enjoativo E ao mesmo tempo tem a inserção do gelado Da refrescância O que permite que o fumo seja Muito, mas muito tranquilo De se fumar sozinho Com a galera E tenho certeza que Uma grande quantidade de pessoas Vão gostar desse tabaco Uma recomendação muito boa Cereja é bom Tem estoque artificial É muito difícil chegar Na fruta 100% mesmo O que eu posso dizer Que alguns sabores da Tangiers Conseguem ser um pouco mais elevados Mas não tem essa proposta Da cereja gelada do Cherry Ice É um sabor que eu achei muito bom A junção de refrescância E dessa fruta cereja Que é uma fruta que na minha opinião É saborosa E precisa ter mais variedades interessantes No nosso mercado Como vocês sabem Aqui no nosso canal Temos duas notas Nota de propósito E a minha nota pessoal Nota de propósito Nota 8 Por quê? É um bom sabor Tem o doce Tem a refrescância Que quebra E acho bem bacana Essa mistura Estou repetindo Porque realmente É muito show de bola E minha nota pessoal Dá uma nota 8 Eu gosto de cereja Sou um fã Exímio de menta Não pode faltar Nas minhas sessões E é Muito bacana mesmo Muito mesmo E a duração E o volume de fumaça Você que está assistindo pela primeira vez Botão aqui De inscrever-se De novo Dá aquele like pra gente E além disso Tem as nossas redes sociais Aqui pra você conferir Todo o trabalho Do xixi misturado Também meu trabalho Tá bom? Um forte abraço A gente se vê na próxima semana Com mais vídeos E acompanhe Porque as novidades Estão chegando E você não pode Ficar fora dessa Valeu gente Fui!